A comunidade do Clóvis Alvinhum tem um motivo a mais para frequentar a praça do bairro. Além de levar as crianças para se divertir, poderão realizar atividades físicas na academia ao ar livre. Já faz tempo que a gente está esperando essa academia vir. A gente saia daqui para a gente ir para outros bairros que já tinha, igual no bairro Amazonas tem, para a gente fazer exercícios. Agora que já tem aqui, agora todo mundo vai vir para cá para fazer. E a praça aqui é legal porque os finais de semana, durante a semana, fica sempre movimentado. Sim, sempre sim. E até mesmo durante a semana mesmo, as crianças vêm para cá à tarde, quando está fazendo calor então, que ninguém suporta ficar dentro de casa, as crianças vêm para cá, meus filhos mesmos vêm para cá para divertir aqui na pracinha. E é claro, você que mora de frente vai vir também. Com certeza, tem que manter o corpinho agora, né? João de Lourdes é morador aqui do Clóvis Alvinha há quanto tempo? Eu tenho uns 30 anos já. Desde a época que eu estava fazendo, ajudando aqui, eu já imaginava isso aqui, só não tinha ajuda. Aí chegou o ropinho ali, chegou o pessoal mais novo, aí nós damos sequência, hoje não conseguimos sair e sair. E agora além das atividades normais que já acontecem na praça, agora vai virar um ponto de ginástica, né? É, já tem o projeto de escola aqui, né? Escolinha aqui lá e Filomena ali. Então já mexo, então eu trago esse pessoal para fazer, só uma terceira idade para fazer aqui também, para ajudar aqui. Aliás, já até cobrou de mim ali já, né? Para mim ajudar isso aqui. Os moradores aqui, como sabem que nós, que eu sou um profissional de educação física, trabalho na Secretaria de Esporte e Lazer, eles meio que já me estimaram a ajudar nas orientações, porque nós sabemos que toda atividade física tem que ser feita com uma boa orientação, né? E no mais, nós estamos muito felizes com essa realização, essa grande conquista, porque o equipamento de atividade física, ele gera saúde. Então tem que agradecer mesmo a comunidade também, os líderes comunitários, que conseguiram mobilizar a comunidade para limpar a praça, para organizar a praça. E através dessa mobilização da nossa comunidade, hoje nós fomos agraciados com esse equipamento de ginástica. Na verdade, esta foi mais uma ação realizada a várias mãos. Mais um projeto que tende a levar atividade física, qualidade de vida para a população, mais uma academia ao ar livre sendo entregue, e com isso possibilitando a cada cidadão aqui do Clóvis Alvim, que já com a academia são bem regionalizadas, a possibilidade de mais uma atividade física, com isso cuidar da sua saúde, trabalhar sua qualidade de vida. E a cada dia é isso aí, a Secretaria de Esporte, junto com a Prefeitura Municipal de Itabira, promovendo ações para levar atividade física, saúde, conscientização sobre a prática da atividade física para as praças, para as ruas e em todos os locais possíveis dentro do município. Praticar esporte, praticar atividade física é promoção de saúde. É um processo construído a várias mãos. A comunidade abraçou a praça, a comunidade se investiu do espírito de pertencimento, passou a cuidar desse espaço, e hoje a comunidade recebe esse presente para que possa praticar esporte, possa praticar atividade física e possa cuidar da saúde. O próprio planosso do bairro Clóvis Alvim 1 aqui é uma situação muito enorme, de estar brilhantando a pracinha, com as caras e meia ao ar livre, para as pessoas irem, poder fazer seus exercícios, tirar a rotina de casa, de ficar dentro de casa. Então, sim, a academia está aí para todos usarem, cuidarem da academia. E além da academia, a praça também já proporciona vários lazeres aqui durante o final de semana. Sim, a praça antigamente não era bem usufruída, hoje ela está aí com a academia ao ar livre, limpinha. Então, no final de semana, para a tarde, teve uma rua de lazer, onde vieram várias pessoas, prestigiaram. A gente queria agradecer o apoio da população e de todos que nos ajudam nessa batalha. É um sonho que está sendo realizado, na verdade. É um projeto que já veio, desde 2005, a gente vinha trabalhando um projeto de formação profissional aqui no nosso bairro, através de ações voluntárias, em parceria no período com a Associação de Bairro. Nós nos deparamos com a situação que ficou um período parado, os projetos. Então, a diretoria do clube tomou a iniciativa, junto com os moradores, com os atletas, de buscar essa parceria junto com a comunidade e iniciarmos um trabalho de recuperação do patrimônio que a gente tinha. Vemos trabalhando junto com a comunidade e junto com atividades voluntárias. E foco no resultado. Está aí. Conseguimos fazer a limpeza da praça, com os recursos cedidos pela prefeitura. Fizemos a instalação dos primeiros brinquedos, todos construídos com ações voluntárias. Está sendo um sonho realizado. A praça está bonita, a praça está cheia, todos motivados. E vamos continuar crescendo juntos assim. A qualidade de vida tem amplo significado. E diz respeito a como as pessoas vivem, sentem e compreendem seu cotidiano. Momentos de lazer e atividade física proporcionam a boa saúde. Principalmente sendo desenvolvidos em ambientes favoráveis como as praças.